Quando vai abrir a Primark de Orlando? Essa loja tá sendo muito aguardada e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as expectativas, como é que tá a obra dessa loja que vai ser incrível e vai ficar aqui no Florida Mall. Então vem conferir tudo comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra responder uma das dúvidas que a gente mais recebe ultimamente. Quando que vai abrir a Primark de Orlando, Gabi? Já tem alguma data? Como é que andam as obras? Por isso hoje eu vim aqui no Florida Mall, tô na frente de onde vai ficar a Primark de Orlando, pra mostrar tudo pra vocês. Já vou começar e pedir desculpa porque no vídeo de hoje não vai ter jeito, vai ter barulho de obra, mas eu vim mostrar a situação em tempo real e quais são as expectativas também de inauguração aqui dessa loja. Então antes de começar eu vou pedir pra você já ir deixando o seu like, porque eu sei que vocês estavam pedindo muito esse vídeo. Então ó, deixa o seu like aqui e não esquece também de ser inscrito no canal, porque assim que essa loja abrir eu garanto que a gente vai mostrar tudo em primeira mão e você tem que ser inscrito pra não perder. Então ó, se inscreve aí. Então essa é a atual fachada da Primark. Vou explicar pra vocês aonde que ela fica. Criaram aquele mural ali ó, no Florida Mall, foi pintado por um artista e tudo mais, ela fica bem aqui do lado e aqui gente tem algumas outras lojas que são bem legais, então ela vai ficar literalmente em frente à American Girl. Fala aí, Go. Tem o Shake Shack ali, ponto de referência bom. É, isso aqui é a praça de alimentação, é uma das entradas do shopping, né, então a praça de alimentação é aqui, você já vai ver o Shake Shack também. A entrada externa da Forever ali, 21 ó. Exato, porque na verdade a Forever ela ficava aqui, né, Go? Ficava aqui. Então ela teve que mudar de lugar pra dar espaço pra Primark, então a Forever fica lá, mas também tem uma outra entrada, eu vou mostrar pra vocês aí ao longo do vídeo. A Primark promoveu alguns despejos pra entrar aí. Exatamente, a Primark moveu na verdade duas lojas, né? Uma apropriação, né? É, a gente não vai conseguir passar por aqui que tá fechado com essas coisas de segurança amarela ali ó, então a gente vai tentar dar uma bisolhada aqui por esse lado, mas assim, vai ficar gigantesca, né? É, os caras já estão fazendo pintura, finalização, velho. Eu acho que já tá bem, bem adiantado, gente. Da última vez que a gente veio, tava tudo muito aberto ainda, né, Go? Sim, tava bem nos tapumes ainda. Exatamente. E é a primeira vez que a gente vê assim, né, Go? Tá tudo fechado desse lado, tudo cercado realmente, então não dá nem pra gente se aproximar pra tentar rolar ali na janela, no vidro, e ver se a gente consegue ver alguma coisa. Pois é, depois a gente vai tentar. Exato, mas assim, ó, é legal falar pra vocês que as obras começaram em abril do ano passado, tá? Então muita gente tava achando que já ia abrir logo, mas querendo ou não, aqui quando você vai mudar qualquer coisa, tudo precisa de licença, né? E olha o tamanho, né? Exato. Ali, ó, até aqui era a Primark, até essa parte mais baixa. Era a Primark? Era a Primark, não, era a Forever 21. Pra lá era a New York Steps, que era uma loja que eu amava, quem é seguidor antigo lembra que eu sempre falava. Então a Primark vai ser tudo isso, vai ser todo, todo esse lado, tá? Vai pegar tudo que era Steps e tudo que era Forever. Vira pra lá assim, ó. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Pro lado de lá é da onde a gente veio, aquela fachada da frente que a gente mostrou. Isso é meio que a lateral dela toda, olha só. Exatamente. E fica bem nesse vãozinho central do Floridamol aqui, né? E só pro pessoal ter uma noção do tamanho, né? Ali é a AJM, aqui é a Zara e aqui é a America Girl, que é basicamente o mesmo tamanho espelhado da Primark, né? É a frente dela, o lado oposto, né? Exato. Então a expectativa, gente, é que essa loja vai ser realmente surreal. Vai ter muito, muito produto legal. Que dá pra gente aproximar um pouquinho, né, Gu? A galera que não sabe, o que vende na Primark? Então, é o que eu ia falar. O que é a Primark, gente? A Primark, ela é uma loja, é como se fosse de departamento. E ela é muito famosa na Europa, porque na Europa as coisas são mais caras. E ela é uma loja de departamento mais barata, então tem muita coisa legal. Só que agora ela tá chegando aqui nos Estados Unidos, então já tem algumas unidades, eu acho que em Nova York, tem uma unidade em Miami, e agora vai ter a primeira unidade aqui de Orlando. Então você vai encontrar de tudo, tipo roupa de criança, de adulto, coleção da Disney, não é oficial, é licenciado, mas tem muito, muito produto legal da Disney. Então por isso que o pessoal tá tão ansioso pra inauguração logo. E olha só, essa porta tá aberta, eu vou dar um zoom, mas não dá pra ver nada, gente. Daqui, ó, vocês conseguiram ver? Tem tipo umas madeirinhas, né, Gu? Essa vai ser a entrada principal, eu acho. Será? Olha aqui, ó, a frente dela. Pois é, acho que vai ficar bonito aqui, hein? Então já são dois andares, né? É, lá dentro é um golpãozão, velho, não tem nada. É só um baita golpãozão mesmo, mas não tem prateleira, não tem nada ainda não. É, eu acho que ainda vai demorar um tempinho, né, Gu? Ah, não tem data, né? Exato, essa é a resposta que eu sei que vocês querem, né? Quando vai inaugurar? E ainda não tem uma data oficial. Minha expectativa, eu acredito que eles vão tentar inaugurar ainda pro verão americano, ou seja, maio, junho, é o chute que eu daria se fosse pra falar alguma data. Mas ainda não tem nenhuma confirmação. Até vou mostrar pra vocês como tá no site do próprio Florida Mall. Só aparece assim, ó, que vai abrir logo, entendeu? Então não tem outras informações, gente. É isso, nenhuma informação adicional. O Gustavo tentou colocar o rosto aqui nesse vidro preto, mas não dá pra ver nada. Ele é bem espelhado, então não deu, gente. Mas, expectativa minha é essa, tá? Mas assim que tiver uma data oficial, claro que a gente vai estar aqui avisando todo mundo, né, Gu? É, e pela porta lá da frente deu pra ver. Deu pra ver que tá só o galpão lá, assim, pintura, essas coisas, parece que tá tudo pronto. Aham. Mas tem que botar, né, prateleira. Mas eu achei que tá pronto o externo, o interno eu acho que ainda não, né, Gu? Então lá dentro não parece ter muita coisa, talvez pintura e tal, mas já tá, não tá no salpico, assim, vamos falar, né, tá? Sim, sim, aham. E ó, aqui que eu falei pra vocês, ó, AJM, ali a Zara, ali, a American Girl, e aqui vai ser tudo, tudo, Primark. Vai ser monstruosa, né? Vai ser gigante. Então essa é a entrada mais fácil do shopping pra quem quer visitar a Primark. Lembrando que o estacionamento no Florida Mall é gratuito, então tem estacionamento ao redor de todo o shopping, mas esse aqui é o acesso mais fácil pra quem quer vir direto pra essa loja. A gente entrou por essa porta, e ó, só pra vocês terem uma noção, a AJM, ela fica um pouco fora e um pouco dentro também, e a gente vai aproveitar pra mostrar um pouquinho aos arredores aqui do shopping, né, Gu? É, pra ver o que tem perto, né? Exato, pra vocês se localizarem, conhecerem realmente um pouquinho, e eu também quero mostrar as lojas que foram realocadas, né, pra onde é que elas foram. Então, bora fazer um tour aí no Florida Mall. A gente virou o quê, Gu? A esquerda, é isso? É, é isso aí. E aqui, ó, já tem a Sunglass Hut. No shopping tem vários quiosquezinhos aqui também, né, mas tem as lojas principais. Tem Gap, tem Zoomias, tem a Leeds, que é uma loja que o pessoal pergunta muito sobre boné e roupa de esportes. Esse shopping tem muita coisa. Tem várias lojas geek, como a Hot Topic, que é muito, muito legal. Tem vários produtos da Disney, animes, pra quem curte. Gustavo, adoro essa loja, né, Gu? Bem legal essa aí. É, não é tão barata, mas vale a pena. E aqui na frente a gente já vai chegar em uma das lojas que foram realocadas, que ficavam lá fora, e agora tá aqui dentro, que é a Steps. E quem me conhece, quem é seguidora antiga, sabe que eu amo essa loja. E, ó, Steps New York. Ela não é tão popular entre os brasileiros, mas ela tem um preço muito bom, roupinha estilosinha, sabe? Do jeito que a gente gosta. E agora ela fica bem aqui. E a gente vai seguir, vou levar vocês, até a Praça de Alimentação, que é onde é a entrada principal agora da Forever 21, que foi a principal loja que saiu ali da região, né? Dava pra acessar por fora, como a gente mostrou lá, né? É. Mas tem essa entrada interna também. É, é muito mais comum você vir pela entrada interna do que pela entrada externa, porque a entrada externa ali, ela fica numa localização meio estranha. Ó, Bath & Body Works, que a gente ama, pra comprar o quinho. Essa aqui também, essa loja é uma linha jovem da American Eagle, pra quem não sabe. É, é muito, muito fofinha. Eu gosto bastante. É, não sabia disso não. É, aham. Aí tem a Levis, tem a Pink, aqui ó, da Victoria's Secret. Esse shopping é onde tem Apple, esse é um... Na verdade, o Orlando tem dois shoppings, né, Gu, basicamente. Nesse estilo, sim, é esse e o Milênia, né? Exato. Então, também vale a pena visitar. E tem lojas que só tem aqui, né? Tem a Uniclo também, olha aí, ó. Sinceramente, eu prefiro a Uniclo do Disney Springs, ela é maior, mas, eventualmente, aqui também é legal, você consegue encontrar aí bastante coisa, olha só. Uma loja muito, muito boa, pra quem quer comprar roupa mais básica, assim, sabe? Sinabon ali, ó. Aonde, pô? Ah, aqui na frente, olha aí, ó. Isso aqui é muito a cara de Orlando, né? Todo mundo que vem pra cá tem que provar, gente. É bom demais. Geralmente, o pessoal prova quando vai na Universal, mas tem aqui também. Exato, tem em outros lugares, mas na Universal é o mais clássico. Mas é a mesma marca, é mesmo tudo, tá? Bem do lado do Sinabon, tem a Mac. A Mac aqui, Mac, como você preferir chamar, ela é como se fosse um quiosque, realmente. Ela fica no meio do shopping, ó. Ela não é uma loja específica, sabe? Mas é bem legal, é bem grande. Ô, Gu, aquela loja ali, ela abriu recentemente, vamos ali mostrar. Ó, só pra eu dar uma noção, ali é o Shake Shack que a gente mostrou fora também, ó. Lá no início é o Shake Shack. Aí, aqui, ó. Essa, ó, Mini Soul. Essa é uma loja que a gente ainda não veio, que abriu faz... Por acaso, são os ossinhos carinhosos ali na frente? É, tipo isso. Eu acho que ela é uma loja, me corrijam se eu estiver errada. Mas de coisa meio japa, então tem várias coisas. Tem ursinhos carinhosos, tem Hello Kitty. Olha lá, a praxe tem coisa da Disney, aparentemente. Ah, é? Olha lá no fundo, lá em cima, olha lá. Mas esse não tem cara de japa. Tem cara de japa isso aqui. Tem, tem. Se vocês quiserem, dá até pra gravar um vídeo aqui nessa loja. Eu ainda nunca nem entrei. Tu consegue ver lá ou os teus olhos não te permitem? Consigo, consigo. Ó, o Mickey e a Minnie, a Annie, a Elsie e as outras princesas ali. Bem legal, hein? Vale um vídeo aqui. O Gu falou que a gente ia entrar ali no Shake Shack, mas a gente não vai não, gente. Porque a gente vai na praça de alimentação. Então não é ali, tá? Aqui, ó, tem a Pandora. A praça de alimentação fica na outra entrada. Vamos lá. Seguir aqui, ó. A garage vai mudar também, porque a garage a gente já passou. Ela vai abrir aqui em outro lugar? Pois é, não sei. Não sei, vamos ver. E aqui é uma loja gamer, né, Gu? É, Razer, uma das marcas mais famosas. E aqui, ó, a Victoria's Secret. A gente passou pela Pink, mas aqui tem a Vitória. Lembrando que essa loja da Vitória é de shopping. É diferente da loja do Outlet, da International Drive. Então, Gabi, eu gosto mais da Vitória do Flórida. Claro, porque tem os produtos mais novos, tem a coleção mais bonita. Outlet é o que não foi vendido, né? Então, por isso que primeiro vai lá, depois você vem aqui dar uma olhadinha. E aí, Gu? Vamos ver o que tá escrito aí. New location, é. Vai mudar de lugar, vai vir pra cá em 2024, mas também ainda não tem data. Então, algumas mudanças vão acontecendo aí ao longo do caminho, né? E esse shopping, ele é térreo. Ele não tem, tipo, dois andares, mas ele é muito grande. Uma das maiores mudanças recentes que aconteceu foi o MM que saiu daqui, né? O MM saiu daqui. E o que que entrou lá na loja do MM? Pela última vez que eu vi, não tinha nada. Não tinha nada ainda? Vamos lá ver, então. A loja do MM daí é pro outro lado, é lá perto da Apple. Mas, ó, só pra dar uma noção de localização. Cheguei aqui, já tô cansada e sem ar. Mas, se você virar pra cá, você vai pra loja do MM, você vai pra Apple. E daí, se você virar pra lá, é onde a gente vai agora, que é a praça de alimentação. Então, vamos lá. Ah, que fofo, gente. O coelhinho da Páscoa tá aqui, tá triste, tá sozinho. Então, ó, quem quiser tirar foto com o coelhinho da Páscoa, ele tá por aqui, ó. Tem um preço ali, tá? Ah, tem? Quanto? É uns 5 ou 10 dólares, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui em cima, em cima. Ah, aqui, ó. Ah, é só pra suporte, é só pra ajudar a instituição de autismo. Não paga pra tirar foto com ele, não. O que paga é se você quiser tirar, imprimir a foto. Aí eu acho que tem um pacote. Mas, vamos lá, ó. Praça de alimentação. Aqui tem a Kipling. Sei que vocês gostam bastante. Spoilerzinho? Pode falar. Sábado tem tour na Kipling do Outlet, hein? Exato, porque como a gente falou, essa aqui é a Kipling do shopping, então é uma Kipling mais cara, mas é a Kipling que tem as principais novidades, mas a gente vai na do Outlet que eu sei que seis brasileiros gostam de economizar. E essa loja, sinceramente, eu acho ela muito pequena. Ela não tem grandes coisas assim. Mas, ó, agora a gente vai ali, ó. Forever. Então, essa é a praça de alimentação e bem aqui na frente tem a Forever. Então, essa é a entrada oficial da Forever. Agora também tem aquela entrada externa, mas, sinceramente, ela diminuiu muito de tamanho, né, Go? Ficou bem menor, né? Ficou bem menor, mas é o que temos. Vamos entrar aqui só pra vocês verem, ó. Lá no fundo já é a saída, tá vendo? Ela não tem dois andares, ela não tem nada. Vamos lá mostrar, então. Tem ainda alguma coisa de promoção, sim, tá? Tem uma área legal, mas bem menor. Muito jeans, né, Go? Já amei tudo. Já quero tudo. Meu problema de entrar em loja é esse. A Gabi não pode entrar na Forever, não. Gente, é porque tem a área da promoção que é muito boa, que normalmente era ali. Não tá marcando hoje, né, Go? Tiraram? Era aqui, ó. Tiraram porque eles viram que tu chegando aí e tiraram. É, eu acho que tiraram toda a promoção por causa de mim, gente. Mas, enfim, é isso aqui, sabe? Tem provador, sim. Logo ali, ó, no amarelinho. E aqui, ó. Poxa, mas tiraram a mesma área da promoção. Tem aqui Last Chance, talvez, mas... E aqui, aqui é o masculino. Então, basicamente, é isso, tá? Agora a gente tá saindo pela porta que a gente tinha mostrado pra vocês da área externa. Então, lá naquele azul, ó, é a Primark. Demos a volta, entendeu? Aqui é o Shake Shack e aqui é o estacionamento. Como eu falei pra vocês, você pode estacionar em qualquer canto. Tudo gratuito, né? Se quiser fazer Forever e Primark, é muito mais esperto fazer o caminho externo, né? Exato, mas se quiser ir pra outras lojas, aí você, pelo menos, aproveita o ar-condicionado, né? Então, ainda entre as duas, ainda tem uma outra entrada, que é essa entrada aqui, que é onde é o Shake Shack que a gente passou. Então, o shopping tem vários acessos. E aí, o que vocês acharam? Infelizmente, não tem uma data oficial pra eu poder falar pra vocês, mas, de verdade, o que eu posso falar é a minha expectativa. Espero que abra até o verão americano desse ano. Mas quero saber de vocês, se vocês vão incluir essa loja ou não no seu roteiro. Já adianto que vai ter muito, muito preço bom. A loja parece que vai ficar incrível. Então, já fica essa dica. E não esquece de ser inscrito aqui no canal, porque assim que tiver uma data, e principalmente assim que a loja abrir, a gente vai trazer um tour atualizado pra você entender e conhecer um pouquinho melhor dessa novidade maravilhosa que tá chegando aqui em Orlando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau! E aí